Olá, pessoal, aqui é a Fernanda do canal Fitas e Laços da Fê, se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre pra se inscrever no botãozinho que tem aqui do lado, ativa o sininho pra você receber todas as notificações e novidades aqui no nosso canal. Pra quem não sabe, nós somos vendedores de material pra laceiras de todo o Brasil, temos uma grande variedade de material, inclusive papelaria. Então, eu trouxe pra vocês aqui um pedidinho de papelaria pra tá mostrando um pouco da nossa papelaria que tem lá no nosso site. E olha só, a nossa cliente escolheu o cartãozinho de visita, olha só que fofo o cartãozinho dela. Ó, o cartão de visita, ele é laminado na frente, ó, ele é brilhoso na frente, tá vendo? Dá pra vocês verem. Esse é o cartãozinho de visita, ela também escolheu no pedidinho dela, ó, a tag pra bico de pato, a tag pra bico de pato, olha, é no papel 180 gramas, tá? Ó, tag pra bico de pato, esse é o menorzinho, no pedidinho dela também tem o cartão cuidados, ó, esse também, ele é brilhoso na frente, ó, é laminado na frente. E, ó, vem com as frases de cuidados atrás, que você tanto pode escolher, ou nós temos esse modelinho pronto. Se você quiser trocar alguma frase, você pode trocar, tanto, é, só que tem que caber aqui no cartãozinho, né? Você pode trocar, mas o tamanho da frase tem que ser o mesmo, ó. Então, ela escolheu esse aqui, ó, o cartãozinho, cuidados. Nós temos também, é, o mini cartão, ó, o mini cartão também é brilhoso na frente e atrás é fosco, como os outros, né? Ó, o mini cartão, você vai escolher uma frase pequena pra colocar atrás, aquela escolheu foi essa daqui. Parabéns, você acaba de adquirir uma peça 100% artesanal com a qualidade menina bonita, obrigada pela preferência. Então, mas você pode escolher outra frase, se desejar, tá? Ó, pra vocês verem a diferença aqui do tamanho, ó, o mini cartão e o cartão cuidados. É, o pedidinho dela também tem a tag redonda, ó, tag redonda, papel 180 gramas, fosco também. Ela escolheu também a tag maior, ó, que é a nossa tag maior, no papel 180 gramas. É, ela escolheu a tag quadrada também, ó, é muito linda pra um laço só, tag quadrada, papel 180 gramas. É, no pedidinho dela tem esses itens que eu mostrei pra vocês. E pra quem não sabe, é, pra pedidos acima de 150 reais em papelaria, você ganha uma máscara personalizada com a sua logo. Olha que linda, gente, a máscara dela ficou. Olha isso. Ficou muito fofa. Então, para pedidos acima de 150 reais em papelaria, você ganha uma máscara personalizada com a sua logo marca de brinde. E eu vou mostrar esse outro pedidinho aqui pra vocês antes de falar dessa novidade aqui. Ó, esse pedidinho também aqui, ó, da tiaras e gurias, tiaras das gurias. É, cartão cuidados, ó, mostrar só mais ou menos aqui pra vocês. Ela também escolheu aquele mesmo modelinho de frase. E esse aqui é da tiaras das gurias. Então, a novidade que eu vou mostrar pra vocês é que agora nós vamos trabalhar também, ó, com as etiquetas de cetim que vocês tanto me procuraram, ó. Etiqueta de cetim pra fazer o acabamento nos laços, na tiara, olha só. Mais de pertinho. É, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês como que usa a etiqueta de cetim, ó. Essa daqui é a minha, ó. A gente faz o acabamento nas faixinhas. É, faz o acabamento no bico de pato. Olha, nós também temos a nuvem, olha a minha. Papel 180 gramas. Tem o modelinho nuvem lá no site também, que é bem lindo. E olha aqui como que usa a etiqueta de cetim. Pra fazer esse acabamentozinho aqui, ó, atrás do bico de pato. Fica bem bacana. Porque, meninas, querendo ou não, é, o cliente, é, as nossas, é, a papelaria que você coloca, né, tem os dados e tudo. Mas o cliente pode guardar, ou pode ser que suma, né. Mas a etiqueta no laço, se ele precisar do seu contato, vai tá aqui seu telefone, ó. Então, o cliente nunca vai perder. Se ele tiver o laço, ele vai ter o seu contato pra tá encomendando novamente, ó. O telefone vai aqui. Esse aqui ficou assim, ó. A minha é nesse modelinho aqui, mas é o mesmo tamanho. Ó, como é que coloca? Então, você vai pregar aqui, ó, pra fazer o acabamento, ó. Tanto na tiara, como no bico de pato, como na faixinha. Então, é bem legal você ter esse acabamento pra colocar nos seus laços. Que vai tá informando o número do seu contato e se o cliente precisar. Às vezes é um presente, né. Então, a cliente pode querer comprar de você e vai ter o seu número ali do telefone. E além de dar um ar bem mais profissional pra sua peça, né. Vai ficar bem profissional com a etiquetinha, fica bem bacana mesmo. Então, meninas, já vai tá lá no site, tá. Essa etiqueta, esse lançamento, vai tá no site como etiqueta de cetim, tá bom? Então, vocês podem procurar lá. Eu vou deixar, pra quem nunca entrou no nosso site, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas o nosso site é fitaselastosdafe.com.br. Mas você pode vir aqui na descrição do vídeo e ver diretamente o link que eu vou deixar pra você clicar e acessar. Tem bastante coisa legal, além da papelaria, variedades em fitas, variedade em apliques, tá. Tiaras, bicos de pato. Então, tudo que você precisa aí pra tá começando o seu trabalho com os laços. E pra você que já está na área fazendo os laços. Então, tem tudo que você precisa. Pistola, maquininha de cortar fita, moldes. Meninas, eu tô super empolgada com a nossa novidade. Eu tenho certeza que vocês amaram também, porque há muito tempo vocês me perguntam, ó, né, sobre as etiquetinhas de cetim. Então, a gente conseguiu trazer pra vocês, tá bom? Então, corre lá pra garantia de vocês lá no nosso site. Então, espero que vocês tenham gostado, de conhecer mais de perto um pouquinho da nossa papelaria. E se você gostou, curte, compartilha o nosso vídeo. Compartilha com as suas amigas pra que elas possam tá conhecendo o nosso site também, tá bom? E acessando pra conhecer tudo que tem lá. Então, grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo.